Cabo Verde tem como prioridade encontrar financiamentos a custos atrativos para implementar projetos estratégicos na produção de energias renováveis, segundo afirmações feitas pelo Ministro da Indústria, Comércio e Energia, numa mesa ministerial a decorrer em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Alexandre Monteiro, segundo informações do seu Ministério, encontra-se nos Emirados Árabes Unidos a participar do 8º Fórum Mundial de Investimento das Nações Unidas a decorrer de 16 a 20 de outubro, com foco na mobilização de investimentos para a ação climática, a energia limpa, os cuidados de saúde, a segurança alimentar e outras necessidades de desenvolvimento. O governante cabo-verdeano refere à mesma fonte, falou ainda sobre a experiência de investimento de Cabo Verde na transição energética, os desafios e as prioridades, tendo apontado o reforço do desenvolvimento institucional, melhoria da regulamentação e aplicação de mecanismos para atenuar os riscos como prioridades, para a criação de ecossistemas favoráveis para atrair o investimento privado na produção de energias renováveis e serviços associados. No evento em que mais de 7 mil partes interessadas de 160 países participam e com foco para revitalizar o fluxo de investimento global em setores críticos, espera-se mobilizar investimentos para a ação climática, a energia limpa, os cuidados de saúde, a segurança alimentar e outras necessidades de desenvolvimento. No setor de baixas emissões de carbono, é esperar que os participantes no Fórum cheguem a acordo sobre ações para impulsionar os investimentos em energias limpas nos países em desenvolvimento que enfrentam um déficit de investimento de US$ 2,2 bilhões anuais para a transição para as energias com baixas emissões de carbono, de acordo com o Relatório de Investimento Mundial 2023. Os resultados dos debates servirão de contributo para a 8ª Conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas agendadas para finais de novembro e dezembro no Uruguai. Legenda Adriana Zanotto